Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alphamotos Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preparação de motor Por que que muitas vezes a pessoa faz a preparação do motor e ele não aguenta muito tempo Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar disso agora Bom pessoal, então o assunto hoje é sobre preparação de motores Uma coisa que muitas vezes a pessoa faz a preparação de cilindro Aumenta aqui a cilindrada do motor Mas a motocicleta não roda muito tempo e já começa a dar problema Como por exemplo, pode quebrar pistão, pode começar a dar fumaça, pode dar barulho Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns cuidados que você tem que tomar Quanto a isso, beleza? Nosso curso já tá aqui na descrição do vídeo Pra quem quiser aprender um pouquinho sobre motores O link tá aqui embaixo, beleza? No final do vídeo eu vou dar mais detalhes de como você faz pra acessar isso aí, tranquilo? Bom pessoal, então vamos lá O que muitas pessoas fazem muitas vezes pra poder aumentar a cilindrada de um motor É abrir aqui na câmara do cilindro E colocar um pistão sob medida, ou seja, um pistão maior Com isso a gente vai ganhar cilindrada O aumento de cilindrada no motor da motocicleta Só porque muitas vezes, pessoal, apenas fazer Abrir essa camisa de cilindro e colocar pistão maior Muitas vezes isso não vai resolver, por quê? Porque se a gente coloca um pistão maior aqui A gente vai ter uma necessidade maior também de alimentação de combustível Ou seja, uma maior quantidade de mistura Ar-combustível pra alimentar corretamente esse motor Às vezes a pessoa faz a preparação do motor Coloca aqui um cilindro maior, não mexe mais nada E a motocicleta começa a esquentar demais Começa a ter vazamento Começa a não render suficiente O que a pessoa imaginava que fosse render Por quê? Porque tá tendo alimentação pobre Ou seja, não tá alimentando suficiente Pra ocorrer aqui uma explosão adequada Para o desempenho perfeito da motocicleta Pra gente fazer isso aqui, pessoal A gente aumentar a pistão O que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar também Aqui, ó Na entrada na admissão Ou seja, fazer um trabalho aqui também Aumentar essa câmara Nesse seduto de admissão aqui, por exemplo A gente tem que aumentar isso aqui Pra quê? Pra que ele consiga admitir uma quantidade maior de ar-combustível Mas tem um outro problema Se eu apenas aumentar aqui, ó Abri isso aqui Vamos supor que eu abro aqui 2mm em volta Vou ter um ganho de 4mm aqui no diâmetro desse buraco da admissão Mas eu não modifiquei válvula E também não modifiquei, no caso, carburação ou injeção eletrônica Então não vai resolver também Porque eu vou ter um pistão maior Um duto de admissão maior Porém, a alimentação A quantidade de ar-combustível que essa válvula consegue admitir Vai ser o mesmo que estava antes Então não vai adiantar nada eu aumentar aqui E aumentar também aqui no cilindro Colocar pistão maior Somente não vai resolver Então, pessoal Se eu aumentei pistão Aumentei aqui O que eu tenho que aumentar agora? Eu tenho que colocar uma válvula um pouco maior Retrabalhar esse cabeçote para a gente ter um espaço aqui E aumentar também a passagem de gasolina Por exemplo, no motor Aumentar a entrada de ar Aumentar a entrada de combustível Para a gente ter um equilíbrio entre as 3 partes Ou seja, pistão, admissão e alimentação Com isso, eu vou ter um ganho de potência Um ganho de aumento de cilindrada E também um ganho de potência Muitas vezes a pessoa pensa que Ah, vou colocar um pistão maior aqui Vou fazer esse retrabalho no cabeçote Mudar a válvula O outro canto vai ter um final maior Vai ter um desempenho maior Vai correr mais Em bom português E muitas vezes isso aí não vai acontecer Porque a gente vai ter um ganho de força Muitas vezes a gente vai ter um ganho de força Aliando o ganho de força Que é aumento de cilindrada Aumento da parte da admissão E também da parte do escape E retrabalhando ali coroa em corrente Coroa em pião, por exemplo Eu vou ter sim um desempenho Um ganho de força E também um ganho na velocidade final da motocicleta Ou seja, eu vou ter mais potência no motor Com um kit de transmissão adequado Para esse desempenho Para esse motor modificado Eu vou ter no final ganho de força E ganho de velocidade final Outro detalhe que a gente tem que tomar cuidado Coloquei um pistão maior Verifico aqui se ele não vai passar para cima Da parede superior aqui do cilindro O que pode acontecer também De pegar aqui no cabeçote Então muitas vezes eu tenho que fazer o cálculo Da quantidade que eu aumentei aqui E aumentar também aqui na área Câmara de explosão Ou no cabeçote Então o que eu vou fazer? Eu vou proporcionalmente ao que eu fizer no cilindro Eu vou ter que fazer aqui também No cabeçote Para que o pistão não suba E pegue aqui em cima E possa vir a quebrar canaleta de pistão Canaleta de anel Vai ficar batendo aqui Pode dar barulho também Então tudo isso Tem que ser levado em conta Isso aqui não é Coisa que a gente faz Ah, vou aumentar um pistão de tal medida aqui Vou aumentar tanto aqui Vou aumentar tanto aqui na admissão Pessoal, isso aí tem que ser tudo calculado, tá? Não é simplesmente chegar aqui Cortar o cilindro Colocar um pistão maior Aumentar aqui um tanto qualquer Que eu não sei a quantidade Aumentar aqui também Beleza Às vezes eu posso Passar da quantidade Às vezes eu posso faltar Chegar próximo Então tudo é calculado No próximo vídeo A gente pode explicar Como que a gente faz esses cálculos Para a gente chegar Na alimentação correta Para cada tipo de cilindrada Tranquilo? Pessoal, o que acontece Se eu aumentar apenas o pistão? Não mexi em mais nada Vamos supor que a motocicleta Foi aumentada o pistão Não mexi aqui no Na câmera de explosão Também não mexi no duto de admissão Acontece o seguinte, pessoal Essa motocicleta vai ter uma mistura pobre Ou seja, ela vai ter Não vai ser uma mistura suficiente Para o pistão que está aqui dentro O motocicleta vai Consequentemente vai esquentar mais O que vai causar vazamento Aqui no cilindro Vai causar vazamento aqui no cabeçote Porque a motocicleta está esquentando Além da quantidade que precisa dela esquentar Por quê? Porque a gente sabe que parte da refrigeração Do pistão E também aqui da parte do cabeçote Válvulas, guias E a câmera de explosão Até mesmo o próprio cabeçote Parte dessa refrigeração É feita pelo combustível Ou seja, o combustível vai entrando E vai refrigerando essas partes Então é importantíssimo Se você quiser que o motor modificado Aguente o tranco realmente Você tem que tomar cuidado Com esses detalhes aí Outra coisa Eu coloquei um pistão maior aqui em cima O que eu tenho que fazer? Eu tenho que balancear A parte do pistão Com virabrequim Porque se eu coloco o pistão maior aqui Mas o virabrequim continua original Então o ganho de massa O ganho de peso Na parte superior do motor Vai ser desequilibrada Com a parte da biela E parte de virabrequim Então eu tenho que fazer o balanceamento Isso aí também Não é simplesmente chegar aqui Colocar um pistão maior Não virabrequim original Então muito provavelmente Isso aí vai dar uma vibração Exagerada Ou seja, o motor não vai trabalhar Balanceado E vai causar Um certo trepidação Vai causar uma vibração no motor O que pode Danificar também Enquanto Abasamentos Porque o motor vai trabalhar vibrando Vira brequim Vai trabalhar desbalanceado E a parte de baixo Pode ser que não aguente O tranco Então por isso que muitas vezes A pessoa faz modificação do motor Coloca aqui um pistão maior Mantém Vira brequim Biela original E logo logo A parte de baixo do motor Começa a dar problema Então tudo isso tem que ser calculado Pessoal Não é simplesmente Chegar aqui e falar Vou colocar um pistão É... 4 milímetros Vamos supor Ou seja, 4 milímetros Acima da medida original Que está aqui Mas manteve lá Biela original Vira brequim original Alimentação aqui também Não mexeu em nada Então você vai estar Na verdade Caçando um jeito aí De destruir o seu motor Mais rápido Se fizer bem feito Pessoal Se fizer tudo Como tem que ser feito Aumento de pistão Duto de admissão É... Câmera de explosão Vira brequim Alimentação Lá no carburador Ou mesmo no sistema De injeção eletrônica Vai aguentar Pessoal Por isso que muitas vezes A pessoa faz modificação E o motor não aguenta Porque você fez apenas Uma parte Não fez O que tem que ser Feito Da forma correta Por isso Que muitas vezes A pessoa faz um motor Prepara um motor Ele roda 3 mil quilômetros Começa a dar problema Ou quebra Porque Não foi feito aqui Os cálculos Se você quiser É... Saber como que a gente faz Esses cálculos Mais pra frente Eu posso fazer um vídeo Explicando como que a gente faz O cálculo de cilindrada O cálculo da taxa de De compressão O cálculo também Na quantidade que eu tenho Que abrir aqui Tanto na Câmera de explosão Quanto No duto de emissão Mais pra frente Posso fazer um vídeo Falando sobre isso aí Beleza? Dependendo do resultado Que esse vídeo aqui tiver A gente pode abordar Esse tema aí Numa próxima oportunidade Tranquilo? Bom pessoal Então isso aqui São algumas dicas Que a gente tem Que seguir Quando for fazer Aqui um aumento De cilindrada É... No motor Pra você ter um bom resultado Ter um bom desempenho E garantir que isso aqui Não vai quebrar Com 3, 4 mil quilômetros E te deixar na mão Além do prejuízo Que pode dar Beleza? E agora falando Do nosso curso Que tá aqui na descrição Do vídeo Pra quem quer aprender A trabalhar com motores Quer desmontar Montar o motor Da própria motocicleta Ou trabalhar na área O link do curso Tá aqui na descrição Basta você clicar Nesse link Que tá aí embaixo Você vai ser direcionado Pra página da Ildem Que é onde está Disponível o curso Pra você acessar Você vai criar uma conta ali E a partir daí É... Você vai ter acesso Ao nosso curso De como desmontar E montar o motor De motocicleta Beleza? Lembrando Na própria plataforma Onde está o curso Tem um chat Para perguntas e respostas Ou seja Você pode fazer Suas perguntas Que assim que possível Eu vou te responder Tirar a sua dúvida Ali É... Na própria Plataforma Onde está disponível O curso Acesso Como que eu vou acessar Esse curso Pessoal Basta você ter um celular Com internet Ou um computador Isso aí É suficiente Pra você ter acesso Ao nosso curso Ele é vitalício Tá? Você vai ter acesso Aí Enquanto você quiser Ter acesso a esse curso Ele vai ficar disponível Pra você Com conexão com internet Um telefone Ou um computador Você vai ter acesso A todo esse conteúdo As aulas também Podem ser atualizadas A qualquer momento Tá pessoal? Assim que eu perceber Que alguns alunos Estão tendo algumas dificuldades A gente pode acrescentar Novas aulas E Isso aí Pode sanar Algumas dúvidas Tranquilo? Então é isso Um grande abraço E eu te aguardo No próximo vídeo Se Deus quiser E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma